Quanta das vezes eu pensei chegar esse dia Quando teria de ficar longe dos teus braços Previa tudo nas consequências de sempre De fazer você sofrer e foi isso que fiz E você se foi, você se foi, você se foi Enlouqueço nas madrugadas pensando em ti Sou nas minhas fantasias mais amada que contigo Preferia ter você aqui Nada do que as lembranças de que um dia eu dei de lembrar Eu dei de lembrar Acordei nessa madrugada em lágrimas Caia dos meus olhos, veio com o rio, caminhei em poesia A música de tantas batidas agora está ainda distante São vários anos sem teu corpo Noite me afogo nos pesadelo Todo esse silêncio que range dentro Dos meus ouvidos Minhas consequências do meu destino Que teimo em dizer Nas solidão Nas madrugadas Que você ainda está comigo ao meu lado Noite meu destino Noite sem medo De não me enfrente Com conf aguento Em rio, me afogo São vários anos sem teu corpo Na noite me agarrando aos pesadelo Todo esse silêncio que range dentro Minhas consequências do meu destino Que teimo em dizer Essa solidão não existe Minha madrugada sem você Ainda está comigo Pra meu lado Noite Tremendo e chorando Pelos teus carinhos Noite Tremendo e chorando Pelo teu amor